E aí lendo comentários dos inscritos parte 2 muito obrigado pelos 3 como 3 mil inscritos E bora fazer a parte 2 de lendo comentários dos inscritos, bora lá para o primeiro comentário O primeiro comentário é do Davi, qual o seu filme favorito? Eu não tenho nenhum filme favorito, só isso Comentário do Maicon de Marto, que? Entendi o nome direito Você tem quantos anos? Tá aparecendo aí quantos anos eu tenho Vamos para o próximo comentário Comentário do Vinícius Capistrano, que que é isso? Vai, ele comentou mais ponto, um ponto, vídeo ponto, legal ponto, obrigado ponto, miguel ponto, games ponto, BR É, eu não entendi, mas vamos para o próximo comentário Tá, o próximo comentário é do Tio TX Legal seus vídeos Vale Próximo comentário é do Bacon Game Miguel Você bateria no Adolfos por mil reais? Não Eu não bateria no Adolfos, não Ó Eu não bateria nele E aí eu mandava os mil reais Próximo comentário Próximo comentário é do Mini De novo Tá, ele comentou Um, menos, bolacha ou biscoito? Dois, menos Qual é seu anive? Eu acho que anive é aniversário, né? Tá É os dois É bolacha e biscoito É os dois pra mim O meu anive é o Tá aparecendo aí Tá O próximo comentário é do Tá O próximo comentário é do Blocksmer Um parceiro do canal, né? Tá Ele usa o Ó Ele comentou, né? Eu uso o Gravador de tela DV Gravador de tela Ou o X-Record Nó, véi Nó Provas que o X-Record É um lixo Nó Esse gravador É o pior gravador do mundo É o pior Mano Quando eu usava ele O vídeo saia todo bugado, véi Todo bugado Nó O X-Record Ele é um lixo, véi O gravador bosta Já o ADV Ele é bugado pra mim Ele é bugado Antes Ele não era bugado pra mim antes Né? Antes ele Saia todo direitinho Mas Ele tá todo bugado pra mim Olha como que tá o gravador Quando eu vou usar ele Olha como que tá o gravador Olha Tá aparecendo aí Mano Quando o ADV, véi Ele tá assim Eu não entendo nada, véi Eu não entendo nada Nem quantos minutos o vídeo tá Tá Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vai ter a parte 3 Vai ter, né? A parte 3 E falou Tchau 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 Tchau